E hoje eu vou visitar meu quinquagésimo país, a Eslovênia. E olha só que interessante. Eslovênia é o único país do mundo que tem a palavra love no meio dele. Love significa amor. Então vai ser muito fácil você se apaixonar por esse país. Essa aqui é a Praça de Precherem, a principal da cidade. Tem esse nome por causa desse cidadão que está aqui na minha frente, chamado Precherem, que foi o maior poeta aqui da Eslovênia. Tanto que parte do hino nacional da Eslovênia foram extraídos os seus versos. As pessoas consideram demais o Precherem. Em cima da estátua está Júlia, a sua musa, a mulher que ele tanto amava. Só que olha que interessante, Júlia morava ali naquela casa. Cravado na parede ali da casa tem uma escultura de Júlia. Então a estátua de Precherem está sempre olhando para o amor da sua vida, que era Júlia. Mas diz a história de que Júlia era de uma família muito rica e Precherem um pobre poeta. Então ela não dava a mínima bola para o cidadão. Bem, pobre Precherem que sofreu no amor, mas foi o maior poeta aqui da Eslovênia. Parabéns, seu prefeito de Ljubljana. Você vê um carrinho passando ali com vários senhores de idade, chama Cavalir. O Cavalir é um transporte público gratuito para as pessoas, os idosos ou turistas, que até vêm visitar a cidade. Mas principalmente para os idosos que vivem aqui nessa parte da cidade, que é totalmente uma zona de pedestres. Então vamos pensar, o cara sai daqui para fazer uma compra no mercado que fica longe? Como é que ele vai trazer as suas compras para casa? Então, gentilmente, o prefeito fez esse serviço que traz e leva as pessoas para esses lugares. Prefeito, parabéns, gostei da ideia. Eu estou no pleno verão esloveno, que são praticamente três meses do ano aqui nesse país. E na cidade de Ljubljana eles inventaram algo bem interessante. É uma chuva que dura esse período todo do verão. O que eu estou dizendo? Vamos lá ver. Ali em cima tem uma espécie de um chuveirinho e nesse círculo aqui eles criaram um microclima aqui na cidade. Então, se você passar por aqui, durante todo o verão, 24 horas por dia, você pode chegar aqui e se refrescar um pouco. É uma boa ideia, porque realmente o calor aqui é muito forte. Você vê muita gente passando por aqui e se refrescando. Eu estou passando agora pelo principal cartão postal aqui da cidade, que é a Ponte Tripla. E a ideia aqui foi bem interessante, porque essa ponte grande que eu estou atravessando, ela era só para carros. E aí o arquiteto, quando a fez, ele pensou, puxa, mas é uma ponte tão bonita, vai passar carros e as pessoas. Aí ele construiu uma ponte à direita e uma outra ponte à esquerda. Então as pessoas transitavam pela ponte de pedestres e os carros por essa ponte grande. Só que o prefeito, há alguns anos, resolveu fechar todo esse centro e utilizá-lo somente como uma zona de pedestres. No princípio as pessoas ficaram meio chateadas, mas no final das contas, todo mundo gostou da ideia. A segunda ponte mais fotografada aqui na cidade é a Ponte dos Dragões. Dragão é um símbolo de força e de poder. Então a ideia é que eles estão cuidando da cidade e da ponte. São quatro grandes dragões, dois desse lado da ponte, dois do outro lado e mais 16 pequenos dragões na sua extensão. A história desses dragões vem de uma mitologia grega dos Argonautas e de Jazão, que teriam passado por aqui e Jazão teria lutado com esses dragões. Mas apenas é uma lenda que as pessoas contam por aqui. Dragão que também é o símbolo do brasão aqui da cidade de Ljubljana. Já uma outra lenda diz que cada vez que uma virgem passa por aqui, o dragão vai abanar sua cauda. Dizem os eslovenos que faz muito tempo que ele não faz isso. O centro aqui de Ljubljana é bem pequeno, dá para se fazer tudo caminhando. E eu estou agora numa área entre as três pontes e a ponte do dragão. Nesse lugar aqui, desde a Idade Média, gente, acontece uma feira. Hoje, praticamente todos os dias, de segunda a sábado. Só domingo que o pessoal aqui folga. Mas desde aquela época, os produtores, os camponeses aqui da região, trazem seus produtos para comercializar os moradores aqui da cidade. Então, se tem verdura, legumes, frutas, enfim, tudo que uma feira normal aí no Brasil também tem. Só que naquela época da Idade Média, as pessoas que vinham aqui desconfiavam dos feirantes. Porque, vamos supor, eu vim aqui comprar um quilo, pegava e não tinha que confiar na balança do feirante. O que eles fizeram? Montaram uma balança que fica exatamente aqui. Ela está no mesmo lugar desde a Idade Média, gente. Está aqui, ó. Lógico que a balança não é a mesma, mas ela ainda existe e fica aberta para você pesar e conferir se o feirante realmente foi honesto com você. Bem, fazer o teste, eu comprei 400 gramas de cereja. Vamos ver se a feirante foi honesta comigo. Vamos lá. Olha, 405, 410. Ela ainda me deu um chorinho. Valeu, feirante, você foi bem honesta. Quem sabe a moda pegue aí no Brasil. Andando pelo mundo todo, eu já vi todo tipo de máquina vendendo todo tipo de coisa. As mais comuns que a gente tem no Brasil, de refrigerante e de salgadinhos e doces. Já vi nos aeroportos vendendo fone de ouvido, celular, equipamentos eletrônicos, enfim, você encontra de tudo. Mas eu nunca tinha visto essa máquina que se preocupa com a saúde da pessoa. Aqui você tem leite fresco todos os dias. Os produtores trazem e colocam aqui nessa máquina, abastecem essa máquina. Então você vem aqui, põe a moeda, abre aqui e toma leite fresquinho. Agora, se você passou por aqui e esqueceu a garrafa, não tem problema, porque eles têm a garrafa para vender para vocês. Bem, mais um exemplo que a cidade está dando para a gente. Se você acha que esse lugar está lotado, espera daqui uma hora. Isso aqui entope de gente e você não consegue um lugar para sentar. Todas as sextas-feiras acontece aqui no centro de Ljubljana o Open Kitchen. Imagina que vários restaurantes aqui da cidade montam barracas aqui para que as pessoas possam experimentar na sua comida com custo menor e possam saborear e ter um dia gostoso, gente. Porque fica divertido, as pessoas saem do trabalho, ficam aqui conversando. Isso acontece mais ou menos do meio de abril até outubro, quando o clima ainda está gostoso. Olha só, gente, restaurante JB. Esse restaurante aqui em Ljubljana tem três estrelas Michelin. E você pode vir aqui na sexta-feira e saborear um prato deles. Eu sou um cara de sorte, porque eu encontrei um amigo, Léo. Léo é do Tel Aviv e ele é o guia. Então, Léo, como você chegou a ter a ideia de fazer a cozinha aberta? Bem, a ideia de cozinha aberta começou basicamente por mim sendo muito hungry. Agora, infelizmente, eu sou muito talentoso na cozinha, mas não no cozinha. Quando se trata da cozinha aberta e destruir as coisas, então eu brilho. Então, eu tive que, todo o tempo, tentar improvisar e encontrar algo para comer aqui, porque eu não sou um local, eu não fui nascido aqui, e eu tive que explorar a cultura da comida aqui. E uma vez que descobriu isso, descobriu a diversidade, o magnífico tipo de cozinha, a cozinha que está mudando durante a temporada, e, segundo o local do restaurante, então, na borda austríana, você encontrará um tipo de cozinha, e na borda italiana e na costa da Slovenia, você encontrará uma coisa completamente diferente. Então, a ideia foi, como podemos trazer toda essa cozinha fantástica em um lugar, e mostrar para os slovenais e turistas, como um, o que a Slovenia tem que oferecer? Então, nós coletamos o melhor que a Slovenia tem que oferecer, apenas os melhores restaurantes, se não são os top 100 restaurantes na Slovenia, e eles não podem participar nesse projeto, e nós abrimos esse grande mercado de comida, onde todos esses grandes chefes podem vir aqui e apresentar o seu comida com os visitantes, podem trazer algumas ideias, um novo conceito. Quantos booths você tem aqui? Nós temos, cada frio, entre 50 e 55 restaurantes, que estão vindo e apresentando a sua cozinha. Uma coisa muito importante para dizer é que nós temos um sistema muito único aqui, o que significa que qualquer um restaurante oferece, ninguém mais pode fazer o mesmo tipo de prato. Então, nós temos 50 a 55 restaurantes, cada restaurante oferece 2 a 3 diferentes pratos. Hoje, por exemplo, há mais de 400 pratos diferentes para comer aqui hoje. Leo, fala comigo que você tem picanha aqui, certo? Nós temos picanha. Mas do Brasil ou da Argentina? Do Brasil. Olha só a churrasqueira do cara já mandando bala. Vou dar a volta aqui para ver. O Leo está lá dentro. E eu vou experimentar picanha, gente, porque eu já estou aqui, né? Fazer o quê? Pô, vou ter que experimentar picanha aqui. Olha ela assando aqui, galera! Gente, depois de quase 30 dias fora do Brasil, eu vi uma picanha dessa, você não imagina a minha emoção. Gente, a minha picanha chegou e está pra mal passada. Leo, come on, come on, let's try. Can I have the first bite? Yeah, you for sure. Good? Hold to me that. Okay, now I will tell you if this is good or not. Juicy and soft. Vamos ver. Gente, é muito macia. Taste is so good. Juicy and soft. The fat gives so much flavor, umami flavor too. Gente, merece nota 10. É picanha como no Brasil. What would we do without you, Brazilian? What would we eat right now? This is the perfect picanha. Gente, eu gostei. Espero que você esteja com muita água na boca, porque eu gostei. Don't you do it, Brazilian, with the hand? Yeah, for sure. Hmm, perfect. Todarabá. Thank you very much. It's a great idea. Thank you. Bye, bye. Visit us. Yeah, for sure. Final de tarde e um lugar gostoso para terminar o dia aqui no Castelo de Ljubljana, que não tem mais nada de castelo. Hoje, apenas um restaurante, alguns cafés e, principalmente, algumas exposições itinerantes no seu museu. Mas o grande lance aqui vai se subir nesta torre aqui para ver a cidade lá de cima. Sem degraus e eu chego agora aqui no topo da torre e tenho, simplesmente, a cidade inteira de Ljubljana aos meus pés. Gente, aconteceu um lance muito legal aqui. Deixa eu correr. Ali em cima, naquele lugar, tem uma daminha de honra e está ali, eu vou puxar a imagem daqui a pouco, o prefeito da cidade. Ele vem fazer casamentos aqui. Então, diz que ele faz muitos casamentos. É uma pessoa muito querida e vem fazer os casamentos das pessoas. E olha só quem está comigo aqui hoje. Atenção! Aê! Eu imagino eu tendo que levar a salvar alguém em uma situação de perigo aqui. A pessoa já teria morrido faz tempo. E eu espero que você tenha gostado desse primeiro giro aqui na Eslovênia. Então, se gostou, deixa a sua curtida, seu comentário e, principalmente, compartilhe o vídeo com seus amigos aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, aonde você puder. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. É só dar um clique aqui. E se quiser ver outros vídeos, clica nesse link e, em maiores informações sobre a Eslovênia, visite o blog loucoporviagens.com.br E eu te espero no meu próximo programa, porque, afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um Louco por Viagens.